Então, vale, fica legal, né? Então, é isso você... Dando início à nossa programação técnica, assistiremos em Santos a conferência magna de abertura deste congresso. Para atuar como coordenador dos trabalhos, convido à mesa o senhor vice-presidente da FEBRAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá. Ministro do Federal. Para falar sobre panorama político nacional e internacional, convido à mesa o insígnio conferencista desta manhã. Excelentíssimo senhor, ex-governador do Estado do Ceará, ex-ministro de Estado da Fazenda e também da Integração Nacional e atualmente um dos líderes políticos mais respeitados em nosso país. Ciro Ferreira Gomes. Por gentileza, podem sentar. Para a sua saudação à plateia e em especial ao conferencista convidado, uma palavra ao senhor coordenador dos trabalhos e vice-presidente da FEBRAFIT, lirando de Azevedo Jacundá. Bom dia a todos. E um bom dia muito especial aos namorados. Hoje é dia dos namorados. Um bom dia muito especial a todos vocês. E tem no amor a marca maior, como também aqui na FEBRAFIT. E, inicialmente, o doutor Ciro Gomes, candidato a candidato a presidente da República, que eu tenho a honra aqui de presidir a mesa, uma das pessoas mais competentes desse país, acredito, assim, intenso. E faço questão de fazer esse preâmbulo, e permita já me chamá-lo de presidente, porque, por algumas vezes, eu tive a honra de estar sentado lado a lado com o senhor em alguns eventos da nossa FEBRAFIT. E também, em 1993, no encontro de julgadores de segunda instância, quando eu fazia parte do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, eu sou governador aqui no estado, nesse pé do estado do Ceará, que, naquela época, já me encantava com o seu discurso e a sua maneira de agir como governador do estado do Ceará. E tive a oportunidade de ouvir, por várias vezes, o senhor dizer e olha que o nosso país, hoje, passa por um momento delicadíssimo, que precisa de pessoas sérias na sua condução. E, naquela oportunidade, que o senhor já fazia um belo trabalho aqui no estado do Ceará, o senhor dizia o que seria interessante para um governante tocar bem o seu governo. E a resposta era não roubar e nem deixar roubar. A qual eu agrego mais uma para que o senhor conduza, caso venha a lograr êxito para a presidência da República, não deixar que o desperdício também tome conta, porque é uma grande praga do nosso país. Aqui no estado do Ceará mesmo, a gente vê quantas obras inacabadas estão. Dinheiro nosso jogado fora, que essa plateia aqui, que tem a responsabilidade de carrear recursos para os cofres públicos, a gente sente com dor no coração ver o dinheiro que podia estar sendo bem empregado e estar sendo jogado ao ralo. Portanto, doutor Ciro Gomes, feito esse preâmbulo, passo de imediato a palavra ao senhor, porque queremos mesmo ouvir as suas ideias, o que o senhor tem para mostrar o que o senhor tem para nós, para que possamos daqui disseminar as suas ideias também, colaborar nessa sua empreitada. Bom dia a todas e a todos. Honrado pelo privilégio do convite, eu quero agradecer a Fegra FIT, a todos os autores fiscais, a todos os profissionais do físico do Brasil inteiro, de alguns países irmãos, que também acolhem ao nosso Ceará, e como cearense eu quero também dar as boas-vindas a todos, trabalhem bastante, mas não deixem de usufruir o calor e a água morna do nosso mar, nossa cozinha, nosso apesanato e mais que tudo a hospitalidade do povo cearense. Eu quero cumprimentar o Ligandro, é um amigo velho, antigo, querido, apesar de ele muito moço, e é sempre muito agradável para mim reencontrá-lo, porque sei que estou encontrando um servidor público de escola, líder na vida de classe e, antes de tudo, um patriota. E a todos eu quero cumprimentar também na pessoa do Roberto, um grande abraço, esse gaúcho valoroso que os papas nos deram ao Brasil, que preside a Fegra FIT, e as mulheres todas, na pessoa da Juracy, que preside a UDTES. Um abraço a todas e a todos. Eu estou encarregado de... cansado... o que é? Juracy é homem. Juracy é homem. Eu me perdoe. É porque Juracy, aqui no Ceará, pode ser mulher também. E eu achei... E eu achei a lista baixista demais. Eu me perdoe, Juracy, Um abraço a você Eu logo vi Eu não tinha feito nenhuma piada ainda Mas enfim, me perdoe aí pela casa Eu estou encarregado Por algo a redor de 50 minutos 45 minutos De avaliar consigo O quadro sociopolítico econômico brasileiro O que de fato não é tarefa fácil Não é tarefa simples Mesmo para um velho lutador Que está na vida pública Há 37 anos como eu Eu nunca vi Convergirem Tantas e tão pesadas nuvens Sobre a sociedade brasileira Quanto aquelas que eu estou vendo Hoje se somarem Porque eu vivi muitas crises Eu sou a geração que acredita no milagre Da política, porque nós Nascemos para a luta Quando o país vivia na ditadura E nós ganhamos todas Minha geração ganhou todas Pelo milagre da política E eu digo a vocês que Hoje me causa uma grande perplexidade Talvez eu devo começar A minha fala hoje Confessando isso A grande perplexidade que eu vejo Como o colapso da política Enquanto linguagem A linguagem da democracia Pela primeira vez eu vejo Uma crise Sem bastidor Porque a política Ela precisa ser exercitada Para além das páginas dos jornais Ela precisa de uma conversa franca Mesmo entre adversários Ela precisa ter limites Ela precisa ter valores Ela precisa ter premissas Seu que a barbárie e a selva Acabam tomando conta Eu nunca vi Uma troca tão grave De institucionalidade De responsabilidade Judiciário fazendo política O Ministério Público fazendo política As franquias democráticas Sendo todas jogadas na lata do lixo O rito democrático Desprezado diariamente Por todas as autoridades Especialmente aquelas A quem cabia velar Pela lisura e pela sanidade delas Será que há uma explicação A isso? Eu quero crer que sim E isso talvez dê as pistas Daquilo que deve ser O esforço de coesão do país Não ao redor de uma pessoa Ou de uma ideia só Nós precisamos celebrar só o método Obrigar o estamento político A voltar ao leito Em que a tarefa As energias políticas do país Têm que se debruçar De forma plural Sobre o método Que deve ser utilizado Quais são as premissas De um esforço civilizatório Que permita ao país Voltar a acreditar Nas suas próprias energias E voltar a construir O seu futuro Eu para que eu consiga Os ouvidos Num país que eu me recuso A ver assim Mas é empurrado Por ódios E rancores A se ver dividido Entre petralhas E coxinhas Eu não aceito Que o Brasil seja Dividido dessa forma E eu tenho então procurado Para os auditórios Que me distinguem Com a sua atenção Situar a coisa Um pouco fora Desse conflito Contemporâneo Haverá o dia Das simpatias Haverá a hora Das simpatias Mas agora é preciso Que a gente se debruce Sobre a construção Desse método O que está acontecendo Com o Brasil E aí eu tento Colocar um olhar Mais estratégico E que nos permita Também sair Dessa paixão Desses ódios Agressivos Que estão Arrachando o país E eu então Convido os auditórios A ir comigo A 1980 Em 1980 O Fernando Henrique Não era protagonista Do processo Político brasileiro Em 1980 O Lula Não era protagonista Do processo Político brasileiro Portanto Talvez a gente Consiga pensar Um pouco Para além Das simpatias E óbios Que os dois Representam Modernamente No país E suas E suas próprias Em 1980 Por que que o Arbítrio Para 1980 Eu suponho Ou o arbítrio Que naquele ano O velho Poder brasileiro Morreu O Brasil Era nada Absolutamente nada Socorrista De assedentes Econômicos Em 1930 O Brasil Tinha 82% Do povo Morando no campo Apenas 18% Morava nas cidades E o Brasil Extraia todos Os seus assedentes Econômicos Da monocultura Do café Lá para baixo Da cana de açúcar Aqui para cima Nós não representávamos Absolutamente nada Sob o ponto de vista Da modernidade industrial Por exemplo E nessa data Replicando Um keynesianismo Espetacularmente Experimentado Com o primeiro Mundial Americano E logo mais Quando isso vai A exuberante vitória Da segunda guerra mundial Nas forças aliadas E se introduzem Mecanismos De recuperação Da Europa Arrasada Do Japão Arrasado Esse mesmo Modelo keynesiano Com o plano Marcha Com o plano General Marcado Na recuperação Do Japão Punha em coordenação Estratégica O governo O Estado Sobre os Estados Nacionais E até Transnacionais Na questão Dos aliados E Reunia-se Esse governo Empoderado Com Um mundo Empresarial Nascente Com uma academia Absolutamente Convergente Para construir As respostas técnicas As soluções Teóricas Para que o projeto De modernização Econômica E de reconstrução Da humanidade Acontecesse Este modelo Foi replicado Entre nós Como um desenho Travicalizado Pela CEPAL Já depois Da segunda guerra mundial Que produziu Um extraordinário Milagre O Brasil Que não era nada Ali no fim Da segunda guerra mundial Virou Em apenas Três décadas e meia A décima quinta Economia Do estel do planeta E aqui Já vale a pena A gente ter esse dado Não há defeito genético Na nação brasileira Nós fomos capazes De produzir Para o mundo Admirar O mais sofisticado Complexo e veloz Experimento de desenvolvimento Industrial Do mundo A China vai nos bater Proximamente Mas ainda Não nos ultrapassou Porque saiu do nada Em 35 anos Para virar O décimo Produto industrial Do planeta Porém Este modelo E é importante A gente refletir Sobre isso Porque isso tem a ver Com o contemporâneo De hoje O desafio de hoje Esse modelo 84% da população Morou nas cidades E a perda do C6 Demanece no campo Isso tudo aconteceu ontem E aí estão as favelas Os grandes bairros Colapsados Sem infraestruturas Sem saneamento Nós também não fizemos A reforma agrária Quando nesse mesmo período Os países já estavam consumando Os países já estavam consumando Já estavam consumando a sua reforma agrária O Brasil O Brasil lá de hoje não fez O Brasil Produziu a maior desigualdade Em matéria de distribuição Com renda Também com sequela Desse produto Mas uma desse modelo Ou de imprudência dele Ou de impossibilidade De previsibilidade Desse modelo Porém mais grave E isso é a lição para hoje É que nós Tangenciamos Para produzir esse modelo Algumas tarefas políticas Absolutamente graves E necessárias Que o país Ainda não realizou Porque o que sustenta Desenvolvimento Não pode ser Aquela ilusão Que nós produzimos No passado Ou seja Nós Pelo conflito político eterno Porque esse modelo Vem de 30 32 35 37 46 64 73 São conflitos Extraordinários Para o país Para produzir Esse parto De um Brasil Moderno Urbano Confrontando A oligarquia Escravocada E latifundiária E etc Então Isso foi muito doído Muito sofrido Para o país A nossa história Não é uma história democrática A nossa história É uma história autoritária O Brasil Não tem mais do que 27 anos contínuos De democracia E foi esse período Que acaba com o golpe Que derrubou A presidenta Dil Nunca tivemos mais Do que 27 anos Só três presidentes Da república Moderna No Brasil Terminaram o mandato O resto da história É uma história autoritária É uma história De rupturas É uma história De conflitos E é sempre Perpassado Por esse implicamento Da economia Com a política Quais são as duas previstas A primeira É a ideia do capital Extrema Então o Brasil Eternamente adia Para o futuro O enfrentamento político De construir um nível Doméstico de capital Suficiente Para sustentar Nossas necessidades E vontades De crescimento Hoje Por exemplo A formação bruta De capital No Brasil Voltou A patamares Ridíduos De 15% Que é na prática Aquilo O Maurinho Chegou ainda Eu posso fazer A televisão De um não economista É aquilo O que sobe Entre o que a gente Produz E o que a gente come O Brasil Tem hoje Néus 15% De sobra Entre o que nós Produzimos E o que consumimos Todos os anos Só para vocês terem ideia A China São 47% De formação bruta de capital A Europa Mesmo com as dificuldades De não ter mais o que fazer Infraestrutura Já está tudo pronto Tem algo ao redor De 30% De 33% Do PIB Europeu De formação bruta de capital Nós estamos aí Já chegando No melhor momento Do Lula 17% Hoje também 15% Indo para 14% Isso é absolutamente Insuficiente O que nos fez Praticar Historicamente A primeira premissa Que arbitra Para o fim Desse ciclo De 1980 O capital estrangeiro Vindo acolhido Vindo acudir A nossa dificuldade política De construir O nosso capital doméstico Na data Não tinha muito erro Porque os capitais Eram muito longo prazo E muito baratos Eu fiz uma pesquisa Quando passei esse período Estrangeiro Estudando E o Brasil Tomou crédito médio Prestado De 3 anos de carência 12 anos Para pagar E juros médio 3,5% ao ano Então repara Não tinha muito erro Propriamente Você tomar o dinheiro Nessa condição Abrir uma petróleo O Brasil E tocar o país Aceleradamente Porque a gente A maturíssima A siderúrgica A prazer 3 anos de carência Quando a gente Fosse começar A ter que pagar O pagamento De 1 ou 2 anos Jamais que pagar De 1 ou 2 anos de carência Então o dano A ter que pagar o dinheiro Prestado De longo prazo E barato E a vibrar E a segunda coisa É que os ciclos tecnológicos Na data Se sucediam Com grande lentidão Então o Brasil Podia sair Atrasado Mas como assim Aquele rato Das maratonas Havia grande virtude Em conseguir terminar A maratona A gente chegava Atrasado Mas chegava E ficava 10, 12 anos 15 anos Contemporâneo Do último estágio De desenvolvimento Tecnológico É a linha de montagem Da Volkswagen A primeira linha de montagem Que foi tirada E lá já Na Corona Que veio para fazer A indústria Com a polícia Brasileira Produziu Volkswagen Fusca Mais ou menos Igual ao que rodava Nas ruas de Molina Mais ou menos igual Porque o Componente tecnológico Não tinha certificação Nem a velocidade De superação Que tem hoje Pois bem Esse modelo morreu E aí Vem a minha tese Para hoje Hoje O Brasil Ainda está Obrigado A reagir Com todas as suas Energias políticas De novo Estou tentando Um olhar Um pouco maior Um pouco mais Lá Doutor Ciro Antes de entrar No seu Me esqueci De avitar Um aviso Porque Pessoal A pergunta Está dentro Da pasta Quem quiser fazer Nós teremos 15 minutos Para fazer pergunta Diretamente Ao nosso palestrante Então Fiquem todos Sabendo isso Então entre na sua tese Então repare O modelo morreu E nós De lá para cá Temos nos obrigado A reagir As emergências As fogueiras Derivadas disso A primeira grande fogueira Era a restauração Da democracia Como é que a gente Dourar a pílula E discutir E discutir E discutir a economia Política Se a gente Tinha Uma agenda Que só nos Permitia unir Do raso Se a gente Fosse discutir O modelo do estado Que tipo do estado Deve ter Que tipo de intervenção Do domínio econômico A frente Pela democracia Se dissolveria Rapidamente E juntava Desde os liberais Tipo também Para o autor Vilela Até os comunistas Do PCdoB Que tinha Recém chegado Da guerrilha Então Era preciso Tornar rasa A agenda E isso vai Produzindo Os problemas De hoje Então era Anistia Eleição direta Constituinte E volto a dizer Ganhamos todos Porém Na sequência Aparece uma outra Emergência O escombro Da velha ordem A inflação A super inflação Que destruiu O tecido produtivo Do país E germinou Aqui uma negociada De grande extensão Que tem a ver Com nossos dramas Contemporâneos Porque a inflação No Brasil Ao contrário Dos manuais de economia Não era uma doença Da moeda E era Apenas para o povo Trabalhador E para a classe média Que não tinha Excedentes financeiros A inflação Para quem tinha Excedentes financeiros Era um negócio Basta que ele esconde O meu exemplo Como governador Aqui no Ceará Nós criamos Uma conta única Do Estado Hospedada por lei Em banco público Com todos os saldos Aplicados Overnight Ou seja Naquele juro maluco De 25% ao mês A minha receita A minha receita Era aplicada Diariamente Acertei com os servidores Públicos Um grande acordo De reajuste Primestral Com base em Reposição 100% da inflação Dado já de partida E os benefícios Banqueirada toda Então a inflação Era uma dinheirama Você tomando crédito Reposta à vista Sem remuneração Indexado diariamente Overnight Então era um crédito de dinheiro Já no enfrentamento Da inflação A nossa grande frente Pela democracia Já se dissolveu O PT fica contra Por exemplo O plano real Porque já começa A dissenso Em relação A economia política O que nós já começamos A fazer E aí Nós chegamos a hoje Hoje Qual é o problema Hoje no Brasil Reparem como o filme Está ficando velho E apesar disso A gente não tem se permitido Conhecê-lo Pela manipulação Terrível que se faz Da direita brasileira Para a grande mídia E etc Nós não fazemos A pedagogia disso Apesar De estarmos vivendo Como testemunhas Esse stop and go Ou seja Esse comece e para Do desenvolvimento brasileiro Hoje Os puxadinhos Os remendos Que nós temos procurado fazer Para adiar o conflito A confrontação Do problema Do fim do modelo Hoje É que o Brasil Chegou num ponto Em que nós estamos Proibidos de crescer E isso explica As gravíssimas Tensões políticas Que nós estamos vivendo O Brasil está proibido De crescer Por três razões Cada coisa mais substantiva A primeira razão É que dezenas De anos De juros De juros optantes A Fatorelli está aí Acabei de cumprimentá-la Ela é uma brasileira Que tem Lutado muito Ela me tira Da solidão Em que eu vanto Porque Eu vivo falando disso Há anos também O Brasil Destruiu o passivo Das suas empresas Então neste momento O Brasil está Proibido de crescer Porque o setor privado Está com o seu passivo Estrangulado Então há um centavo Sobrante Os caixas Das empresas Para fazer Qualquer tipo De investimento Para a gente No seu país Segundo As finanças públicas Que têm pertinência Imediata Com sua arte Com sua vocação As finanças públicas Brasileiras Também estão em colapso Se nós tomarmos Em atenção A ideia de desenvolvimento Nós estamos falando De investimento Tudo que está orçado Este ano Para investir União Estados e municípios A tragédia Que se generaliza No país Não chega O orçado Nós sabemos A imensa distância Entre o orçado E o realizado Na tradição Lamentar Brasileira Pois bem O que está orçado Este ano Não chega A 1,6% Do tempo de investimento A União Federal Com o menor volume Desde a segunda guerra mundial 0,4% do PIB E os estados E municípios Região bem Rio Grande do Sul Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Está com receita Corrente Líquida Se aproximando De Despesa Corrente Líquida Ou seja Vai entrar em liquidez Também Já com gravíssimos problemas E mais 17 estados brasileiros Então Dá 1,2% A soma De todos os estados E municípios O que está orçado Para investir Só para vocês terem uma ideia Da proporção Do irrisório Que é esta taxa Nós vamos Servir a dívida Ao redor de 11% do PIB Só de serviço De dívida 11% do PIB O déficit primário Da União Este ano Nada que eles possam fazer Vai reverter Chegará a outros 150 bilhões de reais De déficit primários Na história Na história da humanidade 2008 Já revela A inconsistência técnica Disso E os escombros Desta obra De seu ponto de vista Internacional Estão aí agravando As tensões na Europa Agravando as tensões Políticas nos Estados Unidos Vejam o que está acontecendo Os processos eleitorais Os Estados Unidos Elegem o Trump Ninguém sabe o que ele vai ser Para o futuro Mas ele nasce negando A perversão neoliberal Ele nasce eleito Por um operariado Desempregado Branco Que quer de volta A responsabilização Do setor público Pelas questões De desenvolvimento Emprego Salário Etc Não sei se ele vai conseguir Entregar Pela inconsistência Ideológica completa Mas o Brexit Na Europa Nada do Brexit Na Inglaterra Nada mais é Do que um esforço Isolacionista De enfrentar o drama Da estagnação econômica A confrontação Linda Que aconteceu Recentemente Na França Também é uma expressão Claro Em que aparecem Muito acesas As posições Ideológicas Que tinham sido Praticamente espancadas Da política Ao longo das últimas Três, quatro décadas E o Brasil Não estará imune Em América Latina A esses ventos E a essas tensões O terceiro Fator impeditivo É que nós Ao abrimos mão De um projeto Não temos política industrial De comércio exterior Estamos nos desindustrializando De uma forma acelerada Só para vocês terem uma ideia A proporção da indústria Nacional brasileira No PIB Já foi de 35% Na década de 70 Hoje voltou Que era em 1910 8% do PIB E o nosso modo moderno De vivência É industrial Esse microfone É importado A fibra do meu paletó É importada Toda a ótica Desse filme É importada Todos os celulares Importados 80% do valor Do carro Mesmo montado No Brasil Importados De maneira De maneira que O desequilíbrio Das transações Do Brasil Do Brasil Como estrangeiro Virou um óbvio Absolutamente Impeditivo Também De um país Terceiro Qualquer ensaio de crescimento O país apresenta Não presta atenção No preço No valor da prestação Se carrega o bolso Então é Essa é cruela Que a população Pague dois Três Foros de micro-onda Para levar Para casa E isso Não está em manual Nenhum Mas vamos supor Que a demanda Seja maior Do que o produto Aí o caixa de juros Perfeito É hora Que você Encarece o crédito Então você Desaconselha A compra prévia Não é o caso Do Brasil Mas vamos aceitar Para argumentar No nosso caso Quando você muda O patamar do câmbio Você muda Imediatamente Toda a estrutura De preços relativos Pelo custo Deixa eu explicar Que é muito simples Para o auditório A gente não compra dólar Mas a gente come pão e pizza Pão e pizza é trigo O Brasil não tem trigo Não produz trigo Então nós precisamos Comprar trigo do estrangeiro E pagar em dólar Se eu precisava Como aconteceu No fim do governo Lula Pós-da Dilma A gente estava precisando De um real e setenta e cinco centavos Para comprar um dólar de trigo Quando a Dilma cai Nós estávamos precisando De quatro reais Para comprar o mesmo dólar de trigo Resultado O preço da pizza E do pão Sobe Nós não comprando dólar Mas somos autoridades A comprar remédio Remédio O Brasil não tem Política industrial Não tem política de ciência Tecnologia 80% da química fina Brasileiros Importados Os remédios que a gente toma Quando o Lula entregou Para a Dilma A gente precisava De um real e setenta e cinco Para comprar um dólar de Tirenol Quando a Dilma foi derrubada Ele estava precisando De quatro dólares Quatro reais Para comprar o mesmo dólar de Tirenol O preço dos remédios sumiu Qual é o efeito Da taxa de juros Eminente professor Mauro Benefes Filho Que acaba de atentar o recinto Iluminando aquilo Vivo e telefone Ele também pensou Com todas as bobagens Que eu falo aqui Bota a roupa dele Então O Brasil está com esses três Problemas impreditivos E aí nós vimos para a crise Em 1980 O Brasil era um por cento Comércio mundial E a China um por cento Comércio mundial Ou seja O Brasil com 130 milhões De habitantes Era muitas vezes Mais rico e desenvolvido Que a China Que representava O mesmo tamanho Do Brasil na economia Só que com 800 milhões De habitantes Hoje o Brasil Representa um por cento Comércio mundial Igual como em oitenta Paramos E a China representa Doze e meio por cento Da economia mundial Explodível E isso explica Nossas tensões presentes Crescemos dois por cento Ao ano Apenas nesses quarenta Em média E as exceções Agora sim Cabe a reflexão Sobre o momento popular Do Fernando Henrique E o momento popular Do Lula Para a gente ver Que o filme é velho E que não adianta mais A gente fazer remédio De isso aí Trata-se dado Com necessidade De um novo projeto Nacional de desenvolvimento Eu não tenho a menor dúvida Disso Quando o Fernando Henrique É popular Por que que é? Porque como demonstrado A inflação no Brasil Era uma espécie de tributo E você Muito amar Eu tive a honra De ajudar esse grande brasileiro Que o ministro está fazendo Você cessa abruptamente A cobrança Desse tributo Insocial Que era a inflação Você imediatamente Transfere renda Para o povo Que acreditando Ou com medo Que aquilo seja Só um truque Que os políticos Na época O Lula O Lula Diziam Isso é só um truque Para ganhar missão E etc E etc O povo Transforma esse ganho De renda Imediatamente Em consumo Então há um ciclo De expansão Do consumo Que é de alguma forma Felicitante Para uma população Pobre De consumo Deprimido Ela sente um conforto E passa a poder Acessar o Semiturável O eletroeletrônico O carrinho E tal E aí o que que aconteceu Na época O Fernando Henrique Não politizou o assunto Produziu desequilíbrios Estratégicos Monstruosos Ganha a eleição Já na rebarba Qualquer Semelhança Olha como o filme é velho Eles estão a posse Em 99 E em janeiro Desvalorizam 60% do real Aí o PT Cria um movimento Fora FHC E o Lula Assina o pedido De impeachment Que era o Henrique Cardoso E vai solenemente Entregar esse pedido De impeachment No presidente Da câmara Dos deputados Que na época Se chamava Michel Deff Olha o filme Olha o filme É de chorar E eu disse O Lula Não faça isso Pelo amor de Deus Isso a gente Remédio para o governo Muito Não é impeachment Na hora que a gente Legitimar esse caminho Eles vão fazer Contra nós Só que eles Tem escora Na mídia E nós não temos E tal Não é que eu sou profeta Porque é evidente Dá para ver claramente Agora O que que acontece agora Como muda o patamar De câmbio O Brasil Quebra Na virada do jogo E quebra Porque que antes O Lula Foi popular Primeiro Por uma razão Especulativa Que é A precificação De um medo Do Lula Levou a taxa de câmbio Na data do Lula No bom pósito No primeiro mandato Há algo que seria Equivalente hoje A nove reais e vinte centavos Ou seja Se a gente Aumenta Os preços Relativos Quando o câmbio Sobe Também os preços Relativos Caem Quando o câmbio Desce Então o Lula Toma pósito Com um real A nove reais e vinte Réais Nove reais e vinte Por dólar E como ele ficou Na boa Não fez nada De desastrada Não fez nada Errado Não sei o que E tal Aquele componente Especulativo Trouxe o dólar Para o fim do segundo Mandato dele Para um real e setenta e cinco Então houve um enriquecimento Relativo da sociedade brasileira Que se transformou Em um patamar De consumo Felicitante Mais consistente Do que o do Fernando Henrique Porque também Teve em socorro dele Um ciclo One Stand for All Ou seja Um ciclo Que acontece uma vez E não acontece de novo De explosão Dos preços Dos produtos tradicionais Que o Brasil vende Para o estrangeiro As chamadas Colónicas Só para vocês terem uma ideia Quando o Lula entregou Para a Dilma O governo Nós estávamos vendendo Uma tonelada de minério De ferro Por cento e noventa dólares Quando a Dilma Foi derrubada Nós estávamos vendendo A mesma tonelada Por trinta e oito dólares Quando a Lula entregou Para a Dilma O governo Nós estávamos vendendo Um barril de petróleo Por cento e dez dólares Quando a Dilma Foi derrubada Nós estávamos vendendo O mesmo barril Por trinta dólares E assim o milho A soja O feijão Evidente que não caiu tanto Mas caiu também Quarenta, cinquenta por cento Dos preços todos E aí aquele desequilíbrio Das contas externas Que foi mascarado Durante o período do Lula Pelo preços altos Das commodities Com a Dilma sumiu Resultado ao filme Janeiro de dois mil e quatorze De dois mil e quinze Desvaloriza o real Quarenta e dois por cento Vai para os preços Atira nisso Com taxa de juros Apresenta-se uma inflação Mais para jogar cocô Na vida real Um tarifácio violento De energia elétrica De gasolina De setenta e setenta Desconstitui-se o governo E se apresenta um movimento Fora Dilma Um processo de empicha Um processo de empicha E agora exitoso E aí está a anarquia Com o milagre do Brasil No outro país Evidentemente Que nós temos que agora Obrigar o estamento político brasileiro Ou que restar dele E a gente precisa lembrar Que fora da política não há saída A consertar O projeto novo Para o país precisa Não tem mais puxadinho Não tem mais remendo Sabe qual é a chance Do Michel Temer acertar Com esse receituário aí? Zero Porque esse receituário Sabe o que é? É só É apenas a ridícula Exigência da putocracia Que está conseguindo O problema de esquizofrenia Na empresa Está vendo que a coisa está errada Porque a empresa está indo por vinagre O Brasil está vendendo as suas empresas Quebrando as suas empresas Etc Mas quando uma pessoa física Apropria A fração do caixa E hospeda Do juro alto Essa burguesia brasileira Entra o pio e tilt E aí ela percebe Que as coisas estão erradas Na empresa E elimina psicologicamente A percepção De que o juro alto É a causa maior Porque ganha com ele Aqui E aí passa a pedir Da política Que se estresse Os outros custos Incorrentes Na competitividade dela O custo do salário O custo da previdência O custo dos tributos E esta é a agenda Mas só que isso tudo é contracionista Tudo isso é contracionista Inclusive Do ponto de vista fiscal Eles estão produzindo Um desequilíbrio fiscal O custo do salário Agora tu quer dar receita Tão violentamente contracionista É esse conjunto de ferramentas Então sabe a história Que cresceu o país Desse trimestre É mentira Vou explicar para vocês De novo Manipulação estatística Deus é brasileiro Achando que nós estamos Apesar de mais a mão Em cima da gente De uma estação De climática Perfeita E os preços Das commodities Que foram Por resto do chão Estão melhorando de volta Nunca mais Nós vamos vender Uma tonelada de minério de ferro Por 190 Mas aquilo que era 38 Nós estamos vendendo 52, 54 E também as commodities No campo Subiram de volta Os preços Resultado O PIB rural Cresceu 13% No trimestre Comparado Com o período de balada Os outros setores Serviços e indústria Caiu E ainda deu Saldozinho de 1% Puxado pela agricultura Mas isso é um ânsito Forró Ou seja Está contabilizado agora E no próximo trimestre Já não tem mais Então é mentira Não vai crescer É impossível De crescer o país A não ser Aqueles ajustes estatísticos Do fundo do bolso Você vai com o fundo do bolso A depressão econômica E etc Você Alguma reposição De estoque Mas nada Que permita o país Crescer 2% ao ano Está visualizado no cenário E sem crescer Minimamente 5% ao ano A gente não dá conta De resolver 14 milhões 2.300 mil desempregados 9 milhões de brasileiros Empurrados para promiscar Para o trabalho informal Desorganizando a vida Na cidade E enfim Atraindo um certo Dó nosso Mas não é também assim Que vai se resolver o problema Na selva No saldo Que ele puder Na vida Isso nos traz então O desafio agora Do estamento político E termina O estamento político brasileiro Está estressado Por tudo isso Mas se ele longe De entender O que está fazendo Ele tem um problema E é aqui que se explica Por que a Dilma Cai tão facilmente Como primeiro Porque na rua Ela se desconstitui Por esses dois movimentos A desorganização do câmbio Que tira a renda Da população Instantaneamente Só que vocês terem uma ideia Quando ela tomou posse O poder de compra Equivalente a dólar Do salário mínimo Era 320 dólares Quando ela cai Era 230 dólares Né Essas coisas são concretas O povo sente na hora No bolso E se sente enganado Porque nunca Penagogizamos o assunto Não apostamos Na inteligência da sociedade Não repartimos Nós nos acompliciamos Com o povo Para explicar essas coisas E caímos na marquetagem Na mentira Rigorosamente A mesma coisa lá atrás Que o Fernando Henrique Rigorosamente A mesma coisa E aí nós chamamos Agora Força a mão E essa mão como é Se o parlamento brasileiro For deixado assim Souto Ele é preso A fácil Do dia seguinte Da eleição Para adiante Das corporações Dos lobbies E do alivoporto Da mídia Que reflete imediatamente O devotismo empresarial Da mesma ludocracia E aí você tem como Quebrar isso Replicando tradições Em alguns momentos De êxito do país Um deles É uma política De mediação Com os governadores E veja o que acontece Durante o governo Os governos de estado Todos quebram E nós não tomamos Um gesto De salvar a federação Um gesto Como é razoável O Rio de Janeiro Não pagar os funcionários É razoável O Rio Grande do Sul Ficar como estado É razoável Minas Gerais Isso desequilibra O poder no Brasil Isso hiperconcentra Poder Na plutocracia brasileira Nos oligopólicos de mídia E no baronato Porque não há um contrapeso Da federação Da política De governadores Que é o que permitiu O país Transacional Algumas vezes Essa grave contradição Do presidencialismo Isso aqui é uma pista Porém o mais importante É que você precisa Coazonar a sociedade E formar uma hegemonia Moral e intelectual Claro Que isso é o que resolve A contradição do Congresso Quando o Brasil Transiu O nacional Desenvolvimentismo É impressionante Getúlio se matou Para sustentar Esse modelo Conseguiu com isso O manifesto O manifesto trágico Da carta do testamento E tal Elege o Juscelino Que é o momento Áureo desse projeto Juscelino Governo E termina Um dos três E termina o mandato Porque o povão Estava acreditando No país Nasce nessa data Do cinema novo Nasce a bolsa nova O Brasil é bicampeão De futebol De futebol Em 58 e 62 Tudo de lindo Estava acontecendo E a gente acreditava Que havia uma coesão Na sociedade É tão forte Que o velho Geisel O penúltimo presidente Da ditadura Replicou No projeto nacional Desenvolvimento E fez o polo De camaçarino Na Bahia Hoje O que é que coesceu No Brasil? Qual é a ideia Força que nos reúne Para além do amor Que temos A nossa terra Ao nosso povo? Por que nós Por que nós nos organizamos? Onde é que nós depositamos A nossa vontade De resolver as coisas E transformar essa vontade Em um gesto prático? Não há nada Mas essa é uma tarefa Da polícia Por isso que o malefício maior De perdermos a democracia É esse E a tarefa agora É recuperar o espaço democrático Todo calor na rua Todo calor na rua Agora é absolutamente indispensável Para a gente Obrigado O estamento político A parar e refletir Sobre as coisas do Brasil Obrigado por sua atenção É gente Depois dessa bela aula Que a gente fica aqui a pensar E vê um oráculo Que nós Estamos dentro dele Mas ainda bem Que sempre resta esperança Resta gente para pensar Para novamente Acreditar No nosso país Mas ainda Tem Por onde trilhar E por um caminho Que certamente Será aquele Que nós Todos visualizamos Para os nossos filhos Para os nossos netos Para as próximas gerações Que saia dessa crise Doutor Cílio Gomes Pela qual passamos Dentro de que o senhor falou Um Brasil fortalecido Um Brasil fortalecido Um Brasil mais justo Um Brasil Que volte a trilhar No caminho Do bem-estar social Até porque É o tema Do nosso Congresso Eu reitero a todos Eu reitero a todos vocês Que quem quiser Fazer as perguntas Encaminhe para a mesa As meninas estão aí Para recolher Mas já chegou um aqui Eu que imediato Vou fazer Que é do colega Do estado Do meu estado Do Tocantins Presidente da Foto Médico Jorge Pouca Um vagão radicado Lá no estado Do Tocantins Doutor Cílio Gomes Quando no início Do governo Do atual Presidente da República Michel Temer Vivia Uma lua de mel Com a grande imprensa O senhor Já Corajosamente Aventava A inidoneidade Do respectivo Político Pergunto Agora Diante tantas E gravíssimas Acusações A maioria Indefensáveis Que tentam Envergonhar O Brasil Que tanto Envergonham O Brasil Sob o ponto De vista De ótica De ética E da moral Qual a vossa Sensação A respeito Desse Caos Político E principalmente Quais as Perspectivas E caminhos Para sairmos Desse Malíquo Javir Veja Eu não tenho Direito De me deprimir Eu não tenho Direito De me deprimir Mas de fato Como eu conheço Essa gente toda De longa tarde De michael Eu fui deputado federal Com ele Presidente E o Eduardo Cunha Vida Do PMDB E eu Chamei os dois De ladrão Assim Na presença Dos cidadãos Os dois Me processaram Então o meu currículo Tá ficando Muito ilustrado No caso do Eduardo Cunha Foi absolvido No caso do 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 Temer Eu fui condenado Da dois Recursos E tal Me obrigaram A Brasília A pagar Trinta mil reais De identização Com o homem Amado É engraçado Porque tudo Que eu falei É putada A denúncia Do Jadou Então repare Eu não posso Ficar deprimido Porque eu Sou uma pessoa Em quem Algumas pessoas Põem confiança E eu preciso Lutar Quando eu terminei Aqui falando O que nós precisamos Esquentar a rua É o que nós precisamos Fazer mesmo Porque hoje Já há uma fissura Importante Em favor Do povo brasileiro Por exemplo Graças ao movimento Do dia 28 Passado Eu acho Que nós estamos Vencendo a batalha Contra A contra-reforma Da Previdência Uma das coisas Mais impopulares Mais hostil De uma forma Que é uma coisa 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 É um negócio Maior ainda E nesse negócio De protesto pacífico Deve ser feito Até o limite Que eles De lá De lá Respeitam Nós vamos nos proteger Cuidado com Filtrados Eles estão Filtrando policiais Para simular Que são Black blocos Para assustar A classe média Mas nós não temos Eles são Eles são os grandes responsáveis Por esse quadro Então não tem saída Porque o povo Está esquentando O processo De consenso Hostil ao povo Está se dissolvendo Pela única forma Porque esses processos Se dissolvem A emergência Da opinião Eu conheço O Congresso Brasileiro O Congresso Brasileiro Só fica Do lado Da safadeza Até a hora Que a gente Cortar deles Dar uma costa Nos aeroportos Empurrá-los A nossa ira Para cima deles Do jeito Que for necessário E eu estou falando Isso porque não tem saída Essa saída Para não ter Depressão Para essa situação É essa Agora o que vai acontecer A minha sensação É de que nós vamos ter Um governo parecido Com o do Sarney Sem a virtude Da tolerância Que o Sarney Sempre teve O Sarney Sempre foi um homem Foi importante Para a estabilização Da democracia No Brasil Ele tinha essa virtude Mas o Temer Não tem O Temer Está mandando a BIM Cursar a vida De ministro Supremo Do Tribunal Federal O Temer Agora Essa parte Até gostei Não a do ministro Assim que eu vou contar agora O Temer Fechou as portas Da Caixa Econômica Para rolar Na dívida Dos ganchos Da JBL JBS Essa parte Eu até gostei Mas é puramente Não é possível Que esses caras Vão ficar em Nova York Flanando na cara Da gente Não é razoável É uma coisa Que lá Absolutamente Não é necessário Então o que tem de acontecer Tem de acontecer Vem aí A denúncia Ela vem Caber Nudíssima Mas vem Para fazer Coragem Frágico Porque ele parece Que levantou Coisas que eu Por exemplo Já sabia Que é a roubadeira No povo de Santos E fez Porque ele volta A roubar Agora Na constância Da presidência Da república Aquele Loures Se falar O pau canta Não tem conversa Porque aquela mala Ela não era A polícia federal Sabe disso Tinha chip na mala Tinha chip Quando ele devolveu 35 mil a menos Era que é outra mala Vocês estão rindo Pode conseguir Então a denúncia Vem para matar E aí o que acontece O que acontece Se o Congresso Queria denúncia Vem para o Supremo E o Supremo Consulta a Câmara Dos Deputados Não é como o impeachment O ministro César Maia Não pode obstruir Mas chama uma votação Que tem que ter dois terços Para autorizar A denúncia prosperar Hoje O Temer tem mais de um terço Mais de um terço 172 Mas a gente tem Hoje Mas pela qualidade Da coisa E dia 30 Se a gente esquentar na rua Isso pode se dissolver E nesse caso A gente tem um desligo Mais rápido da crise Ou seja Aceita a denúncia Pelo Congresso Que ele é afastado De 180 dias Período no qual O Supremo Se obriga a julgá-lo E esse julgamento Já é cadeia Nesse caso Dá duas possibilidades Uma que está escrita Na Constituição Não é desastre Mas sim que está Assuma o presidente da Câmara Por 30 dias E convoca eleições indiretas Pelo Congresso Nacional Para todos Nós estamos lutando Por eleições diretas Os partidos Do campo progressista Estamos aí Trabalhando Para ver se no desligo Dessa vacância A gente Ensinou claridade a isso E vota uma eleição direta Que é muito improvável Que passe Mas volta a dizer Depende Ajudar com o aquecimento Do nosso povo Na rua Por isso que eu estou falando Concretamente Está na nossa mão Do nosso povo Se a gente Ajudar o povo A entender Que é a palavra Muito bem Eu vou fazer um pacote De perguntas E se eu suri Quais as perguntas Eu vou responder Pelo contrário A primeira aqui É o doutor Pereira Da Prafex A Paraíba Doce de Gomes Qual a comunicação Partidária Para a construção De uma saída Democrática A primeira A outra É do José de Assis Não sei de onde É da onde José de Assis É de Assis Que é muito emocionante E a senhora O senhor não acha Que foi dado Direito Demais Sem apresentar Deveres Deu a Constituição De 1928 Até onde Isto é verdade A segunda E a outra É do Amarito Santana Também do Ceará E a seguinte Pergunta Como reativar O neo Desenvolvido O nitismo E a outra É da Alexandre Que é Também da Paraíba E a seguinte Pergunta Com o fim Do modelo Econômico Vigente Até então Qual é a sua Opinião Sobre as reformas Da previdência E trabalhista Proposta pelo governo O que tem Sobre a Que resta Trabalhista Esse Parcote Aí Essa Lei Nós só vamos saber Que tipo de coligação Será possível fazer Lá no julho Do ano que vem Nesse momento A grande variável Que nós temos Que prestar atenção É se o Lula É candidato Ou não Se o Lula É candidato Ele estressa Todo o processo Do país Em ódio E amou Por ele Como Rancor E perde-se uma oportunidade De ouro De discutir Eu estou conversando Com ele sobre isso É evidente Que eu acho Que ele tem Todo o direito De ser candidato Mas eu lamento Se ele acontecer O país Vai se rachar E ele pode ganhar Mas ganha Muito fragilizado De maneira que A construção De caminhos alternativos Agora é que se encontra Discutir o caminho As alternativas E agora E tentar formar Uma corrida de opinião Que obrindo o debate A se ferir ao redor Dessas questões Porque Num país civilizado O debate Quer dizer O ganhador Ganha duas ideias todas O cara que ganha eleição Leva as ideias todas Desde que a gente imponha Mas se for assim Como ele já começou É o marquetário Bota eu lá de volta Que você já vira Que eu sei fazer E não sei o que e tal Isso é pesado É fortíssimo Porque a memória Do povo Sobre ele É boa A memória é boa Apesar de toda a pancadaria Que ele está recebendo Agora Vamos ver Se o país Consegue Discutir o futuro Não Eu não acho Que a Constituição brasileira Tenha direito de mais Não Ela é Evidentemente Uma Constituição Principiológica Diferente das Constituições Dos países Ano-saxões Ela é uma Constituição Principiológica Ou seja Ela não é praticável Literalmente Por exemplo Você diz assim O Brasil Terá garantido Um salário mínimo Com valor suficiente Para pagar As necessidades De alimentação Moradia Transporte De segurança Saúde E lazer Não tem que esquecer Nem o lazer Evidentemente Se eu for você Botar os custos Por aí Não se coloca Um salário mínimo Mas eu não acho Que a gente tem Que revogar A Constituição Que anuncia A necessidade Do país Garantir Uma política De salário mínimo É uma Constituição Principiológica Uma Constituição Social-democrata Agora ela foi revogada Ante a nossa omissão Eles descobriram Isso é assessoramento Internacional Eles descobriram A mágica Qual é a mágica? Eu criei Uma emenda A Constituição Que tabela 100% Dos gastos correntes Extra juros Pelos próximos 20 anos Então a Constituição Está revogada Por isso que Isso não é sustentável É uma ideia maravilhosa Mas como essas ideias Maravilhosas Que ninguém teve antes É uma bosta de ideias Não vai funcionar É como se você Nascesse um cachorrinho E você botasse Uma argola De tungstênio No pescocinho do bichinho E você vai ficar Com essa joia Por 20 anos O bichinho vai crescer E a argola Vai faltar O pescocinho dele Desculpa A figura macabra E agora repare bem Você tem Que é a primeira vez Na história da humanidade Que a gente Dissocia a despesa pública Do seu nexo de alérgica Com a receita Então Agora não é mais A despesa Uma variável da receita É uma variável nominal Mais a inflação E suponha Para o coletivo Que os juízes Os promotores As forças armadas Os auditores fiscais Consigam o reajuste Dos próximos 20 anos Acima da inflação Alguém vai pagar Portanto Hoje por exemplo Não está visualizado Isso não é uma concretura Que está na maioria do ponto E ouviu silêncio A revogação da construção Mas em 3 anos Isso vai ficar Absolutamente Insustentável As universidades Vão começar a fechar Hospitais Vão começar a fechar E concreturas Como essa Vão obrigar o país A revogar Essa empresa É maluca O desenvolvimento brasileiro Ele é praticável Mas ele exige Algumas tarefas de fundo E algumas tarefas de transição Tarefa de fundo Nós precisamos entrar Numa dinâmica De elevação Da formação bruta De capital no Brasil Ou seja Aprender a lição De que capital Se faz em casa E ao contrário Da mistificação neoliberal O nível de formação Bruta de capital De um país Não é consequência Fatalista Do acaso Do entre-chope Competitivo Das forças do mercado Parênteses Eu respeito muito o mercado Eu nada contra o mercado O mercado É uma peça indispensável Ao progresso da humanidade Porém Eu não posso acreditar Que o mercado Resolve a situação De desenvolvimento Do país como é nosso Porque nunca aconteceu Na história de ninguém Já alguém aqui Imagina que a América do Norte Seria o que é Se as contas governamentais A pretexto militar Ou de defesa Ou de aérea espacial E tal Daí que vem a convergência Dos novos materiais Do supercondutor Da tecnologia Tudo a preço de dinheiro público Sem se falar Como é que eles iam enfrentar A crise de 2008 Foram quase 3 trilhões de dólares De socorro público Estatal Há empresas que têm nada Privadamente Não é o capitalismo mundial Esse é lucro privado E prejuízo Espetra nas costas Do contribuinte Então essa ilusão Eu não tenho No caso brasileiro A dinâmica de formação Luta de capital Pode e deve ser perseguida Na celebração De um sistema tributário Mais progressivo Você tem vários pistos Por exemplo Criar um tributo Sobre heranças e doações E no Ceará Nós cobramos 8% O estado mais líquido Do Brasil Cobrou 8% E isso deu trabalho Politicamente pra nós São Paulo Cobra 4% Rio de Janeiro Quebraram Como está Cobra 4% Minas Gerais Quebraram Como está Cobra 4% Percebe? Essas coisas São assim Que se resolvem Aqui nós cobramos 8% Outro dia Morreu um cidadão De bem aqui no Ceará Recolheu 500 milhões De reais Não 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 Recolheu Esse jeito De ninguém Não Eu ouvi falar Eu ouvi falar 500 milhões De reais E 80 Enfim Aí você tem O tributo Sobre lucros E dividendos Só o Brasil E a Letônia Não cobram Na OCDE Para a explicação Você O tributo Sobre herança Pode ser muito maior Para que você Também seja Mais progressiva Por exemplo Na alíquota De pôr de renda Que pede sobre A pequena classe média Quando eu fui ministro A fazenda Eu peguei Uma alíquota De 10,5 E uma de 35 Para eu virar as costas Para ela derrubar o povo Então E o outro Grande movimento É fundar Um regime De capitalização Na previdência social Para o futuro O público Sobre o controle Dos trabalhadores Com carreira De gestores Constituída Meritocraticamente Com coletivos Que sejam premiados E fundidos Conforme o êxodo Da escolha Das alocações De recursos E fundar Um mercado de capital Num país Que nós não temos A nossa bolsa de valores Nunca capitalizou Empresa nenhuma É só um cassino Onde se joga Arbitrariamente Ou especulativamente Com empresas Que já existem E capitalizou Empresa Criar vende O capital Isso é Uma tarefa De fundo Mas na transição Se esse diagnóstico For correto Eu estou propondo Para ouvir Discussão E jogar fora A ideia Se ela não for boa Porque eu não gosto De ficar no impasse Então eu estou propondo Que nós criamos Um fundo soberano Tirando 50 bilhões de dólares Dos 380 bilhões de dólares De reservas internacionais Do país Que não precisa ter Esse volume de reserva Não é necessário Ela custa muito caro Para o país E criar um sistema Na linha de crédito Contra garantias reais E mediante Planos de investimento Empresa a empresa Para a consolidação Dos passivos privados Aqui dentro Então o camarada Vai trocar Dívida interna A juros exorbitantes Por dívida externa Rede por conta dele Garantias reais Etc Porém ali Eu posso dar para ele Prazo De juros Absolutamente Hoje Próximo de negativo Que são os juros Internacionais Nesse momento Depois Nós temos que fazer Essa parte Da linha que eu escrevi A consolidação Da taxa de formação Bruta de capital Do setor público Como eu detentei Já demonstrar E colocar em perspectiva Crítica Todas as despesas Todas as despesas Merecem passar Por um crivo Crítico da sociedade Todas O que não dá É para você Estressar salário De médio Salário de auditor E deixar Juros do jeito que está Porque despesa Por juros É gasto corrente Igualzinho Só que eles Acusam os gastos Correntes Outros E esse gasto Corrente Que eles Apropriam Ele não Chama sequer De gasto Corrente E tudo Que se botar Na dívida Que não fosse Para bater Principal É gasto Corrente Então nós Precisamos O que é Perspectiva Crítica Todas as despesas Todas Sem cessão De nenhuma E fazer Um juízo De valor Se elas Ficam assim Ou quanto Para gerar Excedentes Para investimento E terceiro O desequilíbrio Estrutural Exige Que o Brasil Entra Em uma dinâmica De comprar Derivado De petróleo Exemplificado Para cacete Em dólar Que a gente não Produce É o gênio Mas o Brasil Tem desperdício Tecnológico Tem protagonismo Na Petrobras E a gente Pode aqui Por exemplo Dado que esse Investimento É multiplicador Fazer uma emissão Especial De títulos De 50 bilhões De reais No primeiro momento E converter Esses 50 bilhões De reais Em puxada De capital Da Petrobras Mediante A retomada Do plano De investimento A Petrobras Tem que chamar Todas essas empresas Pesadas Que estão aí Na exclamação Lembrar o povo brasileiro Que quem é corrupto É gente Empresa não é corrupto Nenhum país Do mundo Destrói suas empresas Suas expertise Técnica Seu maquinário A pretexto De exclamação Você pode até Forçar um monte De troca de controle Mil providências Mas trazer todas Com acordo de leniência Urgente E retomar A obra pesada De verticalizar Todas as estruturas Petrolicares Do país Depois você ter O complexo industrial Da defesa O Brasil O Brasil faz As suas comunicações Militares Por satélites Americanos Atenção O inimigo Está vindo por ali Para o carro Como é O outro lado Mal vivo O GPS Que guia Os barcos Brasileiros Da marinha Chegou Vou contar Isso lá fora E os caras E os caras E os caras Nós estamos trazendo Nós estamos trazendo O grip Todo o pacote Tecnológico 17 bilhões Industrial do agronegócio Exporte Também Depois da colheita O máximo De agregação De valor No território Brasileiro Já está entregando multinacionais Monopolisticamente Então o esmagamento Da soja É feito Por corporações Estrangeiras Qual é a razão Para isso? Evidentemente Deixar no mercado Só Juro internacional Vis a vis Juro brasileiro Tecnologia pacificada Internacional Vis a vis A classe tecnológica Brasileira E escala Que já tem E a gente não tem ainda Se deixar solto O mercado Não vai resolver Essa equação Só que o problema É que deixado solto Nós estamos produzindo Um desequilíbrio Estrutural Na nossa conta Em dólar Que nos cobra Esse preço grave Que nós estamos vivendo Aqui Que o ODP descreveu Então é um imperativo Não é nacionalismo Isso acervado É um imperativo De sustentabilidade E de perspectiva De gerar os empregos Dos nossos filhos E a sustentabilidade Dos nossos países Acabou Acabou Respondeu todos Agora tem um Muito pacote Não Reforma trabalhista A reforma trabalhista É muito pior Do que a previdenciária Sob o ponto de vista Dos valores Dos marcaros Aí é uma coisa Absurda É Eu nunca vejo Na história Da humanidade Eu estou vendo Alguém criar Uma categoria Hostil a lei Por lei Você transforma O trabalho Numa mercadoria Tipo um quilo de sal Ou uma banana E impõe Que uma classe Trabalhadora Fragilidade Fragilizadíssima Faça Faça O negociado Para avalecer Sobre o legislado Pelo amor de Deus Me diga Onde é que tem isso No mundo Onde é que tem No mundo Isso aí Eu já vi muito país Querendo desregular Ok Isso aí Já vi muito Mas Criar uma categoria Que é o negociado Para avalecer Sobre o legislado Estimando Vai passar Essa nós vamos ter Que revogar Mas é Infra É infraconstitucional Não dá tanto trabalho Para o setor Mais na frente Não E também vai se ver A selva Que isso vai representar E a previdenciária Basicamente é uma injustiça Basicamente é uma injustiça Porque O problema da previdência Não está na despesa E a gente tem clareza De que precisa Põe em perspectiva Um debate sobre previdência E eu quero discutir isso É um novo regime Regime Aí todos os desafios São da transição Ok Mas eu não vou abrir Uma boa ideia Porque a transição É complicada Mas é possível Propor uma transição E eu estou trabalhando Com muita gente Me ajudando nisso Para ir evoluindo Para esse negócio aí Por quê? Porque a demografia Do mundo E do Brasil Envelheceu E os novos Modos de produção São robóticos São autômatos São automatizados São mecanizados Então é preciso Colocar em debate Esse assunto aí Mas como todos vocês sabem Precisam dar o nosso povo a entender A previdência social brasileira Hoje não tem déficit Não tem Se você pegar Contribuição social sobre o público Fins Com a Fins Contribuição patronal Contribuição do trabalhador E a contribuição governamental Ainda sobra dinheiro Depois das despesas todas O problema é que o governo Mete uma DRU Desvinculação de receita Da União E aí O déficit estrutural Do país Está sendo financiado Pelas receitas Vinculadas à previdência Isso é que não é razoável Embora a gente Tê que resolver A adequação da conta pública Lá do censo Mas não é verdade E muito menos É justo Que num país Em que há Indistensamente A mulher De uma cumpra Jardana de trabalho Você estabeleça Para ela A idade mínima Não é razoável Não é razoável Que um trabalhador Do sertão do Nordeste Do sertão da Bahia Do sertão Do fundão da Amazônia Ter o mesmo A idade mínima Para a aposentadoria Do cidadão Que trabalha De gravata Como eu Né De um ar-condicionado Não é razoável Não é razoável Que o professor Venha dar 49 anos De aula Para receber integralmente Sua aposentadoria Isso não existe No mundo Não existe Isso no mundo Não existe Como é que a gente Vai em corpo policial Ficar 49 anos Na rua 49 anos Para ter o papel Aposentadoria integral Isso não existe E repare bem Se nós 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 Para o centro Da previdência Para os beneficiários Da previdência Eles levam Mais de um texto Do que nós Os políticos Eu tinha direito A três pessoas Mensais vitalistas Somado Daria hoje 82 mil reais Nunca contei Com ninguém Que eu nunca aceitei Receber Que custeve moral Mas eu quero Ter autoridade moral Para estudar Mais esse negócio Eu tinha esse direito Aqui na lei No Brasil Eu tinha esse direito Aqui O magistrado Ter quatro meses De férias E o máximo Se ele Deu a sentença De punição É aposentadoria Concussória Integralidade Do investimento Ninguém Ninguém mexe Nisso Ninguém mexe Então vamos fazer Uma reforma Da previdência Em cima do mais pobre Do mais frágil Então a gente Precisa ter um argumento Para não ficar reativo Que a gente Precisa debater a previdência Precisa Mas precisamos ter um olhar Progressista Sobre esse problema E não um olhar Regressista E um olhar Puzilante Porque isso daí É só para beneficiar Os ricos E prejudicar Os mais fortes É possível Nós trazamos O início Dessa belíssima conferência Mas já vim Apesar aqui Que não pode ser feito Mais um bloco Pergunta Mais uma especial Gostaria de fazer Porque se trata De uma pergunta feminina Que não foi feita Ainda por ninguém Não é essa maior Para respeitar Para respeitar Seu conterrante Presidente da Maíra Giannico É isso? Giannico Significo Nacional Ela faz a seguinte Que é a pergunta Hoje as reformas Estão na pauta No dia Para o governo Trabalhista Política Tributária E presidenciária Há Uma pseudo Preocupação Ao mesmo tempo Com as finanças públicas Mas parece Não haver Por parte dos governos Um interesse Verdadeiro Em atacar Em atacar O real problema Do nosso país Um de seus principais Os privilégios Ao capital financeiro Nacional Internacional E seus mecanismos Juros altos Falta de tributação A distribuição De dividendos Há uma proposta De tributação Elaborada Pelo Serviço Nacional No programa No curso Entre outros Como o senhor Enxerga Esses problemas E qual seria A luna Para solucioná-los Bom, mais ou menos Eu já Já pudei A resposta a isso Mas nós precisamos Eu quero conhecer Essa proposta De vocês Porque nós precisamos Criar um consenso No Brasil Oposto ao consenso Que os pobres brasileiros Estão induzidos A Serem hostis Ao imposto É um país Onde o pobre Reproduz O discurso da direita Com essa deformação Da mídia Então eu era Deputado federal Quando Em 12 dias Úteis O congresso nacional Brasileiro Criou Curar Menos Mais De 140 bilhões De reais 12 dias úteis Primeiro dia Revogaram a CPMF E eu não digo Que a CPMF Seja um tributo Tecnicamente Defensável Nem maravilhoso Nem coisa nenhuma Mas a minha pergunta Lá Eu fui para a luna Obrigar e tal Minha pergunta é Qual é o país Do mundo Que suporta Subtrair 70 bilhões De reais Do seu orçamento Sem mexer No orçamento Simplesmente Encerra A arrecadação De um tributo E não muda o patamar De despesa E nada Não diz Onde é que isso Vai ser expressado Achando pouco Em 12 dias depois Úteis Criaram a regulamentação Da emenda 29 Que impõe A União Mais 70 bilhões De reais De recursos Vinculados A saúde Percebe? E a população Bateu palma Para as duas coisas E isso é porque Ele está deformado Do imaginário brasileiro Essa crença A percepção Porque não tem projeto E a sensação De que Por exemplo Financiamento público De campanha É a mesma coisa Os corruptos Manipulam o seguinte argumento Como é que pode Financiamento público De campanha Para tirar dinheiro De hospital Que já está Mal e corretamente Funcionando Para financiar Campanha Comício Fuguete De político E tal Eles ganham todas E aí a gente Fica sabendo Como é que acontece A vida real Vendo aí Essa desgraceira Toda que o país Está vivendo Então nós precisamos Ajudar o povo A entender Eu vou repetir Essas questões Não sei quantas vezes A gente precisa Criar uma corrente De opinião Em que a população Entenda Que é de seu Mais legítimo interesse Que ela Apoie Uma mudança No sistema Tributário Do país De forma progressiva Porque a gente Atinge uma minoria Ínfiga Ínfiga É tão desigual A distribuição De renda No Brasil Que a gente Alcança Não mais Do que 5% Da população Com um sistema Que cria Malíquia de 35% Que cria Tributos Soberanças E equações Mais elevadas Que recria Uma CPMF Vinculada A parte da dívida Até ela chegar A 40% Do PIB Então É uma ideia Que eu tenho Nós vamos recriar A CPMF Isentando Até 2 mil reais Pessoal E ela não vai durar Por 5 anos Nem por 4 Nem por 3 Ela vai durar Até o dia Que a dívida Com a proporção Do PIB Descer de 40% Subiu de 40% Cria de novo Porque aí eu boto eles Para pagar ele Deu É certo A monetária E aí a gente Tira até 2 mil reais De transação Vamos criar um tributo Sobre lucros e dividendos Isso tudo Resolve a equação Do país Ou seja Nós ao contrário Da Venezuela Do Chile Da Argentina Nós temos margem Para resolver Porque se você Pega a carga tributária Líquida Que pesa Sobre o barulhado brasileiro Ela não chega A 15% Não chega A 15% Pela regressividade E porque eles Apropriam a montanha De dinheiro De juros É justo Ou não é Que eu abato Da carga tributária Bruta deles O que eles recebem De juros Do Estado É 15% Enquanto nós outros Que morremos Por coisa De juros Nós estamos aí 27,5% Para conversar Pega os tributos Indiretos Para a nossa Fonda de energia De telefone Não sei o que Mas igual moro Cobrando 25% Eu tenho que A cobra bem maior 25% Não precisa Se eu estava em 30% Agradecendo Que a presença Do Essa bela Explanação Para o programa Nacional Feito pelo Nosso Lúcio palestrante Que a minha honra Bastante Mais uma vez Estar Ladeado Aqui por ele Sempre nos ensinando Eu vou passar As três perguntas Aqui Só aqui Mas não está Sem Então fica desse jeito Estou agradecendo O que o senhor Bom Nós pediremos Que o processo Certificado Para que Que as Registradas Que a presença E antes Porém Tem um colega Aqui do Aqui do Estado Senado Dos Seguros Com esse livro Direito Constitucional Financeiro Eu vejo Eu falava Uma coisa Sobre o livro Não é limitado No adiantado Na hora Mas Uma Dedicatória Eu gostaria De convidá-lo A vir fazer a entrega Que é o meu colega Michel Grato Então a entrega Do livro Direito Constitucional Financeiro Subtítulo Direitos Fundamentais Do Orçamento Público De autoria Doutor Michel André Bezeza Doutor Grato E a entrega Do certificado Também Na entrega Do certificado Um gesto Também De Ativar O sentimento De Grato E o 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 Convidando-os A retomar Seus lugares Na plateia Pedimos a compreensão Por alguns instantes Enquanto o pause Será preparado Para receber Os nossos Próximos Convidados E enquanto isso Convido-os A assistir Rapidamente A uma breve Apresentação Do Ceará Show Do espetáculo Para o qual As senhoras e os senhores Estão convidados Hoje a noite O mestre Deu carro Lembrando que O trem